E eu, era um copinho de graça, esse braço que eu ando aí é feliz, feliz, feliz E eu, era um copinho de uma garça, esse braço que eu ando aí é feliz, feliz, feliz E eu, era um copinho de graça, esse braço que eu ando aí é feliz, feliz E eu, era um copinho de graça, esse braço que eu ando aí é feliz E eu, era um copinho de graça, esse braço que eu ando aí é feliz, feliz E eu, era um copinho de graça, esse braço que eu ando aí é feliz, feliz É uma flash que eu ando aí é feliz, feliz E eu, era um copinho de graça, esse braço que eu ando aí é feliz E eu, era um copinho de graça, esse braço que eu ando aí é feliz Quem não chama sambar Hora cidade pra vim Quem não chama sambar Hora cidade pra vim Quem não chama sambar Caracas da terra algic mascot Caracas da terra Ative esse marco Basitante Maior show Da terra Será Que eu serei o prendê Maravilhosa! Música Diga-se meu, se ela perdida alguém mais feliz que eu Diga-se meu, se ela perdida alguém mais feliz que eu Diga-se meu, se ela perdida alguém mais feliz que eu Diga-se meu, se ela perdida alguém mais feliz que eu Obrigada.